Oi gente a Vax tá ganhando uma musculatura compradora muito interessante vocês vejam que hoje ela chegou a tá subindo mais de 6 por cento ela avançou forte ontem para cima da mediana do canal de Keltner agora a próxima parada da Vax é a confluência entre a nuvem na projeção e essa congestão aqui que foi a beira do abismo a Vax só vai descansar entre 28 e 30 dólares na projeção a nebulosidade tá avermelhada tá estreitando para criar uma bela nebulosidade esverdeada na minha leitura ela tá dando vigência a uma grande cunha que num segundo momento depois de superar algumas resistências a principal delas é a mm200 ali em 36 37 vai acabar estressando algo próximo a 60 dólares esse pump de hoje da Vax tá turbinado pelo lançamento de um fundo RWA Real World Assets ou seja tokenização de ativos do mundo real em blockchain ou seja na cadeia Avalanche pela Grayscale a Grayscale já havia reportado que tá criando um fundo multimercado em diversas cadeias da Web3 a Avalanche na minha leitura é a próxima Solana e Tron da em termos de turbinamento da 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 liquidez nos ecossistemas vocês vejam que a Tron teve cunhado só na semana passada mais de um bilhão de dólares em USDT a Solana viveu aquele frenesi de meme coins que obrigou a a Tether a emissora da maior stablecoin do todo mundo também acunhar algo em torno de um bilhão de dólares na Solana a próxima a receber uma avalanche de USDT é a rede Avalanche é na minha leitura é mais arriscado ficar desembarcado do que ficar embarcado na rede Solana a quantidade de ativos bloqueados na ave que é um protocolo de fai multi e tem que opera na rede BSC na rede Optimism e Arbitron e que também opera na rede Avalanche a quantidade de riqueza bloqueada na ave operando na Avalanche não para de crescer inclusive é o total de a de recursos bloqueados na ave que vai turbinando também a quantidade de riqueza bloqueada na Avalanche para mim a Avalanche até o final desse ciclo vai se consolidar aqui no top 3 ou no top 5 vai ficar é com o mesmo nível de riqueza bloqueada não de uma ethereum que tá lá na frente com 49 bi mas vai é disputar pau a pau aqui com Tron Solana e BSC facilmente a próxima pernada da ave vai levá-la para um patamar para cima de 40 dólares muita gente não consegue entender que o que alavanca o token de governança e o gás é a quantidade de riqueza bloqueada no ecossistema Avax facilmente se superar essa congestão ali entre 30 28 e 30 dólares vai buscar 35 37 para depois estressar a extensão dessa LTB aqui linkando esses topos descendentes lá no patamar de 56 em talvez 60 dólares se romper facilmente ela buscaria os cumes do ciclo anterior num patamar acima de 140 150 dólares daqui a pouco eu volto vou fazer mete que btc no fim de tarde e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco